Música Meu nome é Ricardo Maranhão, sou aluno de Super Boa Viagem, tenho 73 anos, fui professor universitário da ORPE, eu fiz doutorado na França, fiz mestrado no Rio Grande do Sul, mas foi no Supera que eu encontrei minha felicidade de estar contribuindo com o meu cérebro, eu acredito que o cérebro é o que coordena todo o corpo humano e o Supera para mim está em primeiro lugar e eu agradeço muito aos educadores Supera, porque são eles que me dão força para continuar vivendo. Música